Na Independente, esportes em desfile. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta. O telefone 3748-0597. Rock Tratores estará com exposição completa de implementos agrícolas e tratores Budni durante a Expo Vale. Então vale a pena você conferir. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol. Ligue 10621 para mais informações. NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, sua vida nos inspira, apresenta. Coleção Moda Praia 2013, biquíni feminino, R$ 49,90. Bermuda de banho masculina, R$ 49,90. Lojas Prata, sempre a melhor compra. Esportes em desfile na TV Informativo, no canal 20 da NET, todos os dias, 6h30 da tarde, com reprise a uma hora. Hoje está com a gente aqui o Calunga, nas filmagens. Ontem foi o Alexandre, né? E o Luca na mesa de áudio. Exótico, né? Se vocês escutarem que o Moisés ficou rouco, é porque está trabalhando bastante. Opa! É no Acorda Rio Grande, é no Dinâmica, é no Esportes em Desfile. E no Diário dos Esportes também. E no Diário dos Esportes. O Moisés está, olha, poderoso. E a cachumba, hein, José? Pois é, rapaz. Tu viu o Renato não soube responder. Não, o Renato é brincadeira também. Vamos ver se o Marcelo sabe. Ah, o Marcelo vai saber. Sabe qual é a semelhança, Marcelo, entre o casamento e a cachumba? Não pode errar, hein? Casamento tu nunca teve. Não. Cachumba. Que eu lembre também não. Então tu está sujeito. Se tu tiver isso e não cuidar, os dois vão para o saco, hein? Sete e vinte e sete. Ouvi pela manhã cedinho essa pegadinha do Jaci hoje com o Renato Souza aqui na rádio. Mas ele perguntou para o Renato, não perguntou para o Renato? Pediu. Não, o Renato não soube responder. É que eu consegui com a direção da rádio de que ou fica o Renato ou fica o Moisés. Os dois juntos eu não entro mais. Não dá, né? Então o Moisés saiu um pouquinho mais cedo hoje, né? Conforme o combinado. Bom, se o Rock Bala vai estar na Espovalle, Moisés, deve ter algum atrativo diferente lá, né? Com certeza. Com certeza. Aliás, falando em Espovalle, a partir da próxima sexta, não sei se já na sexta, mas segunda-feira é certo, o Esporte Sem Desfile será apresentado direto da Espovalle a partir da uma e meia. Depois das duas, durante a semana, a Espovalle já estará aberta para visitação. Então, para você que não assiste a gente pela TV Informativo, está afim de ali conhecer a gente ao vivo, pode ir lá, bater um papo com a gente no stand. Eu já estou até vendo o Rock Bala ligando para o Moisés, e eu disse o seguinte, ô Moisés, passa aqui, chama a equipe esportiva para vir tomar um choppinho, né? Aquela coisa. O Internacional ficou o ano todo reclamando de que não consegue ter o time completo para jogar. Aí, quando ele tem alguns desfalques, é o fim do mundo os desfalques. Agora ele vai ter, na verdade, no próximo jogo, ele vai ter desfalques de toda a zaga. O Rua está fora por lesão, o Moledo está fora por cartão, o Índio está fora por cartão, e o Bolívar está fora porque quer. Mas o Rua está recuperado. Mas o Igor vai ser improvisado na zaga. Deve ser os dois. Deve ser os dois. Quer dizer, então, quando tu tem para botar, tu não bota. E depois tu vai dizer que jogou desfalcado. Já começa por aí que está mal administrado. E o Bolívar ainda, inclusive, tem o seguinte, ele participa de todos os treinamentos, e ainda quando tem 15 minutos de conversa, ele fala com a torce. E depois vai para casa. Ele não vai para a concentração, ele não vai para o vestiário. Quer dizer, o jogo não é com ele. Eu estou para te dizer que ele é o novo assessor, ele está no lugar do Fernandão, só que de calção e chuteira. O Bolívar, Jaci, eu acho que ele está continuando a sacanagem. Tiraram ele, para mim foi uma sacanagem. O Inter estava muito bem na defesa com ele e com o Índio. Tiraram o Bolívar. A partir dali, desandou completamente a defesa do Inter. Porque primeiro o culpado era o Bolívar. Foi tirado. E daí continuaram os gols. Voltou o Bolívar, pararam os gols. Depois foi o Índio, daí tiraram o Índio. Daí foi o Bolívar e mais alguém. E daí foi o Bolívar e o Moledo. Depois voltou o Índio, voltou o Bolívar, parou. Cessaram os gols. Sobrou para o Bolívar naquele jogo lá contra o Curitiba. O último jogo dele. E daí não se analisa, Filipe, porque o Curitiba faz gol em todo mundo. E não se analisou o todo do time dos jogos do Bolívar. Ou vão pegar agora o GUM e tirar o GUM da zaga do Fluminense, porque ele entregou a bola. Pois é. Mas bota outro lá. O GUM está bem. O critério é desigual. Então, Filipe, eu acho que o que o Bolívar, se é que ele está fazendo, nós temos informações extra-oficiais. E são, me parece que são informações verdadeiras que ele teria pedido para ficar fora. Essa é a informação que a gente tem. Ele foi lá e disse, ó, não joga mais. Eu acho que está errado, Jacir. Um dia o Inter não quis. Depois ele topou não querer também. Isso, é. Eu acho que foi feito uma sacanagem com ele. Porque para mim foi sacanagem tirar um cara que estava na defesa e estava bem. Tiraram ele no granal. Depois tem o seguinte, né, Moisés. Por qualquer tipo de problema, de falha, dessa, daquela. O Bolívar, na verdade, era um jogador que pelo menos a nível de grupo teria que estar lá. Ser mantido a nível de grupo. Pela liderança que tem. Pelo currículo que tem. Por tudo. Pelo histórico do cara. Porque normalmente o ídolo... O Bolívar não é ídolo, então? No Internacional? Muito ídolo. Não é? Muito ídolo. Simplesmente. Então, e aí, o que acontece? O cara, como ele tem ingerência em algumas questões com jogadores, obviamente que ele não está ficando de bico fechado. Ele está conversando com esse ou com aquele. E está contando as mágoas dele. E aí está puxando os caras para baixo. Fazer o quê, né? Mas, é a bola. E o contrato está andando, o pagamento tem que ser feito. A improvisação vai acontecer agora, porque o Igor vai para a zaga. Mais uma vez. O Bolívar, já se sabe, não vai permanecer no Internacional. Acho que já ficou... Enviava qualquer tipo de permanência dele, né? Boletim do Xaba, Felipe. Ney Kleber de Bolívar não continuou. Então, era isso que eu ia colocar. Eu acho que o Xaba trouxe com muita convicção, né? O Ney até me surpreendeu, mas vem muito mal. Talvez um dos piores jogadores do Inter aí nessas últimas partidas. Mas, não está fácil achar lateral no mercado. A gente está vendo aí... São poucos os laterais que a gente consegue ver no mercado. E, simplesmente, o Ney e o Kleber realmente, me parece, pela convicção que o Xaba trouxe, pelo que nós ouvíamos pelos bastidores, não vão mais jogar com a camisa do Internacional. Já é uma situação seguinte, o Internacional está sabendo que a dificuldade... Só tinha um lateral direito. E toda vez que o Ney não podia jogar, por um motivo ou outro, havia a improvisação. Aí, quando foi contratar, contratou ratinho. Vamos combinar, né? Vamos combinar. O Internacional teria que ter investido melhor. E a questão do Kleber pelo lado esquerdo. A questão do Kleber pelo lado esquerdo é uma situação também. Até que ponto? Por quê? Porque o Fabrício tinha contra si aquela bronca com o Dorival. Que foi publicamente. Uma coisa assim que ficou meio escancarada. O Dorival foi embora, a bronca deve ter terminado. Mas por que que não joga? Vou voltar a falar. A carteirinha, a validade é uma. O empresário que tem os direitos do Kleber tem influência. Por quê? Por uma série de fatores. Então, o clube é refém. O clube é... Não o Inter. Todos os clubes são reféns. Todos os clubes. O Fernando, por exemplo, só tem 50% do Fernando que é do Grêmio. 50%. Quer dizer, para fazer uma negociação agora... O Grêmio não quer negociar. Sim, mas se a outra metade quer negociar, como é que faz? O Grêmio vai vender o jogador. Não, é óbvio. Mas se não quisesse vender, Moisés? Ia sofrer uma pressão danada que não tem como... Por quê? Tu tá embretado. É, o Grêmio me parece que vai ganhar 5 milhões de euros pelo Fernando, mais o Rafael Carioca. O Grêmio pediu o volante que tá na seleção brasileira, que tá sendo convocado e que está machucado nesse momento, que jogou até os Jogos Olímpicos. Que foi do Vasco da Gama. O Ramon? É Ramon? É o Rômulo. 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 O Rômulo. Mas o Rômulo tá machucado, o Grêmio precisa logo do jogador e me parece que vem o Rafael Carioca, que de certa maneira até tem uma identificação com o Grêmio. Ele veio do Pão de Açúcar pro Juniores, né? E daí depois subiu e foi até bem em 2008 no Campeonato Brasileiro. A negociação me parece que está certa, termina o Brasileiro, o Fernando vai. E o Grêmio tem um volante na base, que assim que ele receber a oportunidade ele deve também ter uma boa possibilidade de um bom desempenho. Eu acompanhei. Só que ele é segundo homem. Tudo bem, mas é um jogador de meio de campo. Então você, na verdade, vai fazer caixa e obviamente que tem essa questão da parceria, porque daí é 50 pra cada lado, um força um pouco, vai. Deu, é a hora. Ontem teve jogo do Sub-20 pela Copa do Brasil, né? Dois a zero. Grêmio e Barueri e realmente o Misael mostrou ser um bom jogador. O Wengler ainda está buscando ritmo, né? Depois da lesão, mas se mostrou ser um pouco diferente dos que estavam em campo. Mas eu acho que vem pra contribuir, não sei de que forma, mas se via que ele está além da qualidade em relação a todos os outros meninos ontem. E o Mamute, ele tem a dificuldade em uma outra situação, mas usa bem o corpo. Daqui a pouco pode ajudar também. É que o Mamute, na categoria dele, é diferente. Sobra, né? Tem que esperar um pouco. Não dá pra ver. Aí você coloca ele, não tem? Olha, o cara tem um... Está começando. Acho que ele está com 16 ainda, né? Vai completar 17. Tem que ter cuidado, mas é um jogador que tem que ser trabalhado em todos os aspectos. Não é só a bola. Misael, Wengler, Mamute, esses jogadores precisam agora de tempo de maturação. Gente, eu descobri que o D'Alessandro renovou por cinco anos, viu? Então, no começo do ano. Ele renovou por cinco anos com o Internacional. O aumento e mais cinco anos. Isso. Um bom negócio. Foi um bom negócio. Para ele. Por enquanto. O Internacional, se ele tivesse mantido aquele desempenho, sempre seria tudo certo. Mas ele... As lesões... O Dagoberto... O Inter ficou três anos esperando o Dagoberto. Três anos o Inter ficou atrás do Dagoberto. O Dagoberto veio baleado. O Rafael Moura chegou e também não anda. Não sai do lugar. Mas isso tudo é o quê? É jogadores que ficam... Eles estão meio que colocados de lado numa equipe. Daí, quando eles vêm, aí eles fazem aquelas pré-temporadas igual a... Que nem dizia a minha avó, está igual a minha cara esse negócio aí. É mais ou menos isso. Fazem lá de qualquer jeito e depois, durante o ano, dá os problemas. E o Moisés pegou bem já há bastante tempo. A preparação física do Internacional sofreu uma série de situações que acabou entrando todo mundo no embalo aí. Moçada, o Grêmio está na iminência de fazer um negócio, ou está pelo menos tentando fazer esse negócio. Me parece que a situação até está, de certa forma, bem encaminhada. E eu acho que até vale olhar e ver o Internacional como exemplo nesse sentido. O Inter contratou o Rafael Moura, não estava jogando. Está machucado, não consegue ter sequência. O Inter contratou o Forlan, não estava jogando. Ele até não se machucou, mas ele não consegue ter sequência de jogos com intensidade no jogo. Ele parece que está cansado, às vezes. O Juan estava machucado. O Juan estava machucado, o Inter contratou, pouco jogou. Então é muito ruim isso. O Grêmio fez isso com o Bertô. Fez. Fez e repetiu, né? Não, o Grêmio conseguiu, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Porque o jogador estava aqui, pouco foi utilizado por lesões. Aí terminou o empréstimo, ele foi lá negociar, voltou e até agora não jogou. Só que agora, Jacir, o Grêmio está tentando contratar o Diego Lugano. Desistiu, Moisés. É? A informação que se tem é que o Grêmio desistiu do negócio. Moisés, hoje pela manhã eu estava dando uma olhada nos principais sites. Ele está quase dois anos sem jogar, né? E o último jogou aí pela seleção. Ele se machucou, né? Não, ele não foi inscrito na competição. E o Moisés, hoje pela manhã, eu acho que foi do site Lancinete, que disse que a direção, a nova direção do Grêmio, quer contar com o Diego Souza, na próxima temporada. Ele não... Me parece que está acertado com o São Paulo. Pois é, daí dizia o seguinte, um clube de São Paulo também quer o jogador. Eu achei que era o Corinthians. É, e o São Paulo está no fim do ano, não terá mais o Lucas, né? Aliás, você já notou que quando o Grêmio quer um jogador, quando o Internacional quer um jogador, o São Paulo também quer? É. O Palmeiras não quer? O Corinthians não quer? O Piaget Santos não quer? O São Paulo quer? E o Piaget sempre leva, né? E leva. Mas não é de agora. Tanto é verdade que o Grêmio queria o Tolói. O Inter trouxe o Tolói. Ele teve até, teve aqui em Porto Alegre. Aí voltou. E domingo ele entregou o gol para o bandido lá. E os caras fizeram o gol. Tudo bem. Mas aí o São Paulo contratou. Se tu quer ver alguém que o São Paulo contrate alguém, diz que, ó, um dirigente do Grêmio do Inter, ó, estamos interessados do cara. Já se, Miranda, também, aquela vez, né? Foi. O Jorge Wagner. 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 Estava assinado, né? Aquilo ali foi uma coisa impressionante, porque era uma confusão danada para o Jorge Wagner conseguir voltar, né? O Grêmio conseguiu toda, reuniu toda a papelada, a liberação do jogador e tal. E aí, quando ele pisou no Brasil, fechou com o São Paulo. É que ele deu um cachorro no Inter, né? É. Ele passou o cachorrão no Inter, né? Não, mas no Grêmio também, né? É, mas no Grêmio eu acho que até já entrou o empresário. Só que no Inter ele falou que ele não voltaria para o Brasil de jeito maneira, né? E daí o Inter facilitou a liberação dele. E daí, no outro ano, ele já voltou e jogou pelo São Paulo. Diego Lugano. Bom, se o Diego Lugano não for contratado pelo Grêmio, eu acho que é uma boa. Eu acho que ele está muito tempo parado. E é uma contratação cara. É outro que o São Paulo quer também. É outro que o São Paulo quer também.